E aí E aí E aí E aí E aí E aí Quem é você? Eduardo Gibson Você é pernambucano? Sou brasiliense, mas moro aqui há 27 anos Pra cá eu tinha 3 anos Já morei em Brasília também Que linda Brasília Minha mãe só foi pra lá pra me ter Por causa de uma intuição feminina E o que você acha No terraço de Olinda hoje que você encontrou? Poxa vida Desde o primeiro dia que eu vim pra cá Que eu achei esse lugar belíssimo assim Não só pelo lugar Mas pelo ambiente agradável Pelas pessoas que frequentam E a Marisa Reis Como ela é? É uma figuraça Não tem nem palavras pra dizer Ela é muito legal Ela é fantástica É uma figura da Marisa É um ser humano especial Pra mim é uma mãe que eu ganhei de presente Nesse momento E o amor dela pela arte? É tão divino É tão divino que ela Se expressa dessa forma aqui Fazendo esse ambiente aqui pra gente Poder cumprir Poder se inspirar Poder trabalhar Várias coisas Várias coisas assim O que que você gostaria que acontecesse Nesse ano com a Marisa e o terraço? Poxa se eu fosse esse Eu acho que Eu acho que Se aparecesse alguém interessado Num patrocínio pra Fazer esse lugar crescer E ter mais espaço Pra pessoas que ainda não conhecem Que deveriam conhecer Esse espaço Mais pra arranjar a cultura Que tem dentro dessa galeria É uma maravilha Com certeza Cita algumas lindas coisas que você viu aqui ultimamente Cita só os nomes assim Eu vi isso, eu vi aquilo, eu vi aquilo Só o que você viu aqui Desde que eu estou trabalhando aqui Eu só vi coisas belas acontecendo Como um chorinho que rolou aqui Um pouco mais cedo Das 6 horas pra cá Esse pessoal que sempre se reúne Nos dias e nas noites Do terraço de Olenda Pra cantar e pra mostrar o trabalho deles Como músicos E não só isso né Como o pessoal que vem pra cá também Que é uma coisa muito agradável O pessoal gentil Você vai fazer o que pra isso aqui dar certo? Eu vou fazer tudo que eu puder Pra fazer esse negócio aqui crescer Junto com Marisa E com o terraço de Olenda Olha pra câmara e fale com a Marisa Manda um recado pra Marisa Marisa Eu particularmente Vou correr atrás de coisas pra você Não precisar esquentar muito a sua cabeça E facilitar bastante a sua vida Com esse terreno Com esse espaço Manda um beijo pra Marisa Um grande beijo pra você Uma palavra linda Duas palavras lindas pra pensar Poxa, se eu fosse Falar pessoalmente pra ela Eu acho que eu já posso dizer pra ela Que ela é uma grande figura E que eu vou ter ela dentro do meu coração Pro resto da minha vida Que lindo Diretamente do Mundo da Arte Filosofate Channel Obrigado Um grande E aí